Deve-se imediatamente cuidar da revitalização do Rio São Francisco. E cuidar da revitalização, acima de tudo, é fazer a preservação ambiental das nascentes, dos afluentes, recompor as matas ciliares, fazer o tratamento, o saneamento das cidades próximas ao Rio São Francisco, aos seus afluentes, plantar árvores, começar agora esse trabalho. Se não, nós não teremos água futuramente para transposição. Na participação aqui da audiência pública, dia 27, vamos estar em Bom Jesus da Lapa para uma diligência e nós aprovamos duas emendas, uma de bancada do Estado da Bahia, dos parlamentares da Bahia, de 300 milhões de reais e uma daqui da CMA de mais 300 milhões de reais. E agora vou colher a assinatura de todos os senadores do Nordeste para que eles possam assinar essa emenda que seja colocada no orçamento como emenda impositiva para que o ano que vem nós possamos ter 600 milhões para começar de verdade, de forma séria, responsável a revitalização do Rio São Francisco. Isso é da gente aplaudir e somar as forças de todos nós. Porque o Rio São Francisco é o rio que mais representa, como diz assim, o rio da integração nacional. E digo, Amazonas é o negro, só limões veio lhe encontrar, Tocantins se desencheu, pororó queima, capá, comepi, tuta, entupi, com tucupi, guarani de alimentar, carinhanha com jiquitinhonha, é misturar o São Francisco com o mucuri. Só rio de tudo e eu não rio mais, só rio de tudo e eu não rio mais.